Música Olá, tudo bem? Como é que vai? Nossa coluna Momentos de Reflexão, hoje vamos falar sobre patriotismo. Estamos no auge da Copa do Mundo, onde os brasileiros têm o patriotismo fervilhando e pululando nas veias. Você já parou para pensar o que é realmente patriotismo? O patriotismo vem de pátria e nós precisamos distinguir muito bem, porque é muito normal as pessoas nesses momentos de grandes celebrações, de grandes eventos como a Copa do Mundo, que é considerada o maior evento esportivo que ocorre no planeta e agora está no Brasil, sede da Copa do Mundo no Brasil. Estamos torcendo para o Brasil, alguns estão torcendo para perder, para desestabilizar governo, para protestos, mas também muita gente se divertindo com isso e deixando o seu patriotismo de fato muito evidente nas mídias sociais, na TV, com o verde e amarelo por todos os lados, bandeiras triangulando cá e lá. Mas sabe de uma coisa? Existem algumas diferenças entre pátria, nação e país. Já parou para pensar nisso? Olha, um país refere-se a território, portanto, quando você fala de país, você está referindo-se a território, como no caso do Brasil, nosso território tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Os outros países também, com seus respectivos territórios. E quando nós falamos de nação, você sabe o que é uma nação? Nação constitui-se pela população de um determinado país, as pessoas que moram no lugar. É por isso que quando você fala a nação brasileira, você se refere exclusivamente à população que mora aqui. Quando você fala o Brasil como país, nós estamos falando do nosso imenso território, o quinto maior país do mundo. Mas e aí? Quando a gente fala sobre pátria, a gente está falando sobre o quê? Pátria é diferente de nação, pátria é diferente de território, pátria é a ligação emocional que um povo tem com os costumes, com as artes, com a música, com tudo aquilo que compõe a cultura do seu território, da sua nação, tudo isso somado junto. Por isso que pátria é muito mais do que nação, pátria é muito mais do que território. E é por isso que quando nós ficamos vibrando de alegria por uma vitória do Brasil, estamos aguardando mais uma vitória do Brasil, e quando isso ocorre, as pessoas ficam emocionadas. Emocionadas ficam as pessoas e também os telespectadores, quando houve um hino nacional, que é realmente um símbolo de patriotismo. Vocês perceberam que quando a Copa e os Jogos estão ali no auge da abertura, as pessoas já estão cantando o hino nacional, mesmo depois que ele parou de ser tocado? Olha que coisa bonita, tocante, isso é patriotismo. Consideramos o patriotismo algo que deveria ser exercido por todos, o tempo todo dentro da conjuntura de um país. Que triste quando a nação brasileira só é patriótica por ocasião da Copa do Mundo. Ora, a Copa fica por alguns dias, depois vai embora. Se o Brasil perde, o patriotismo simplesmente despenca, acaba de um momento para o outro. E aí, as banderolas? E aí, todo o barulho, a comemoração acabou? Seu país simplesmente se desfez? Seu território não existe mais? Sua nação não é mais composta por um agente varonil e forte? Tudo foi por água abaixo? Patriotismo é o amor que você tem ao seu povo, aos seus costumes, ao Brasil que você tanto ama, o ano todo, a vida toda. É o Brasil onde o 7 de setembro faz toda a diferença e você liga para o hino e para os desfiles. É para a comemoração da proclamação da república e por tudo que isso significou para nós. É o Brasil das conquistas sociais, é o Brasil realmente do crescimento econômico, mesmo que pequeno. É o Brasil que se orgulha das suas grandes descobertas na área da ciência, onde realmente o seu povo tão especial, tão diferente, mostra realmente a sua cara, o seu trabalho e a sua dignidade. Gostaria de lembrá-los que, além dessa pátria e desse patriotismo que nós gostamos tanto e que, infelizmente, só fazemos em ocasiões especiais, existe uma outra pátria, viu? Que eu gostaria de convidar você para refletir sobre ela. Existe uma pátria chamada Celestial. Deus prometeu em São João capítulo 14, dos versos de 1 a 3, que Ele foi preparar lugar, moradas para nós, lá no céu. E olha que o Brasil tem um déficit de 14 milhões de casas. Então, o Brasil não poderia ser o céu definitivamente. Mas, lembre-se, Jesus disse que todos aqueles que quiserem poderão ter um lugar no céu. Por isso, eu posso dizer para vocês, sou patriota, sou brasileiro, tenho uma ligação emocional com o Brasil. Mas, não posso negar, minha maior ligação emocional, meu maior patriotismo é com o céu. Estou aguardando um lugar onde serei cidadão, farei parte de uma nação e farei parte de um território, de um lugar real chamado céu. Você está convidado a participar também desse lugar. Deixa Jesus tornar você patrioticamente, de fato e de verdade. Um grande abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.